Rapaziada, vamos fazer a surpresa do Gamer agora? Ele é moderador meu, ajuda bastante aqui na live. Ó, o Gamer ainda não sabe, velho. Eu vou tentar montar pra você um inventário do Flamengo. Será que o Gamer vai gostar, galera? Vamos fazer o seguinte, Gamer, eu vou montar na minha conta secundária e aí daqui uma semana eu te envio ele, fechou? Pra eu poder mostrar as skins dentro do jogo e tudo mais. Vamos que vamos, galera. O que eu vou gastar pra tentar montar esse inventário pro Gamer? Eu vou depositar 400 dólares no CSGO.net. 400 dólares vira... 500... Vira quanto? 500 e... 400 dólares vira 560 dólares utilizando o cupom SAULO. Então vamos lá, ó. Vou depositar... Ai, SAULO, por que você não deposita 500 pro Gamer? Porque 100 é do sorteio. Logo depois que a gente tentar fazer essa brincadeira aqui com o Gamer, depositar 100 na conta de algum inscrito. Então é 400 pro Gamer e 100 pro chat. Maravilhoso. Ai, SAULO, e se você não conseguir todas as skins, o que eu vou fazer, clã? Eu vou entrar na proskins.gg e vou tentar completar o inventário pro Gamer aqui na Pro Skins, que é a loja que eu compro skins de CSGO. Inclusive eu tenho um cupom de desconto aqui na Pro Skins. O cupom é SAULO, S-A-U-L-L-O, igual no CSGO.net. Tudo é SAULO. SAULO aqui, SAULO aqui na Pro Skins também. Então eu vou comprar skins na Pro Skins, mas antes vamos abrir caixa aqui no CSGO.net. Maravilha, cupom careca também. É, eles fizeram um cupom aqui pra zoar eu, que tem como usar o cupom SAULO ou o cupom careca. Como é que eu uso o cupom aqui na Pro Skins? Você, tipo, seleciona a skin que você quer, tipo essa USP aqui. Você pode usar ou o cupom SAULO, que é S-A-U-L-L-O, ou o cupom careca. Mas eu prefiro o cupom SAULO, né? Mas é bonito, o cupom SAULO não é bonito, né? Mas se você quiser usar o cupom careca pra zoar o SAULO, pode usar também. Lembrando sempre que você for depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SAULO pra ganhar os 40% de bônus. Eu vou depositar aqui agora os 400 dólares pro Gamer. Vamos ver, Gamer, se a gente vai conseguir montar um inventáriozinho legal pra você, hein? E vamos começar, a gente vai tentar montar um inventário vermelho e preto pro Gamer. Show? Vamos lá, vamos começar gastando esses 60 dólares, vai? Três caixinhas SAULO, como quem não quer nada? Fé que vai dar bom, rapaziada, fé que vai dar bom. Primeiras três. Opa, já veio o meu Hellfire. Pode ser a M4 dele, velho. 18, é vermelho e preta. Show, já veio o meu Hellfire aqui, que é vermelho e preta. Show. Agora, rapaziada, a gente vai tentar, tipo, transformar essa AK em uma AK-47 Headline, tá ligado? Por quê? Porque a Headline, eu acho que é a melhor AK pra fazer esse inventário vermelho e preto. Essa daqui, ó, de 16,90% é 50%, fé em Deus que vai dar bom, velho. É nossa, Gamerzinho. Já consegui a M4 e já consegui a AK. Ó, a M4. Essa M4 aqui, vocês acham que ela é... Vamos ver se tem alguma outra opção de M4 aí. Mano, de M4, acho que essa é a melhor opção mesmo. Não tem muita M4 vermelho e preta, velho. Tem aquela Evil Damiel lá, só que ela é muito, sei lá. Tem a HAL. Ah, aí eu não vou dizer, né? Pera aí, vamos tentar transformar ela em uma Containment Bridge, que eu acho que a Containment Bridge a gente consegue jogar pra uma... É, não deu não, velho. Também 5% que eu tô querendo, né, velho. Mais 5%, vamos ver se dá bom. 5% é muito difícil, velho. Headlinezinha, padrão. 33 doll, 11%. Ai, quase, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, já temos a AK, já temos a M4. Vamos abrir mais... 5 caixas Saulo, velho. Mais 5 caixas Saulo. Vamos ver se dá pra pegar mais skins aí, Headline, pra gente montar esse inventário do Flamengo pro gamer, velho. Eita! Pega que veio aqui o Conformity, velho. Melhor USP pro inventário, mano. Deixa eu ver se essa AK aqui dá pra trocar... Se essa AK não, se essa USP dá pra trocar pela AWP Headline. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos tentar fazer essa AK virar uma luva, velho. Se der bom, a gente estoura. Tinha que ser uma luva preta com vermelho. Só que aí já é, tipo, demais. Dá pra gente tentar fazer o que é vinho, velho. Eu acho que é o mais próximo... Ah, tem essa daqui, ó, de 140. Vocês acham que essa AK... A gente... Essa daqui é mais Flamengo. Essa daqui é mais Flamengo. A de 1, 4, 7 ou a de 102? Vou jogar a USP, então, velho. Vou jogar a USP, 30%. Fé em Deus, gamer. Fé em Deus, vai. Do lado, velho. Ai, que merda. Vamos tentar, gamer. Perdemos as duas, mano. Perdemos 100 dólares. Deixa eu ver onde que parou, mano. 48... 4 milhões. Gamer, vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir uma caixa de faca agora pra gente garantir sua faca, irmão. A gente vai abrir uma caixa de faca pra gente garantir sua faca vermelhinha. A gente teve o profito, só que a gente arriscou na luva, né, mano? Porque a luva, né, padrão. Podia passar, podia passar, podia passar. Ó, uma Falcon Ultraviolet de 138. Tá, a faca a gente já garantiu. Tomara que dê pra trocar por outra. Agora a gente gasta esses 200 tudo na caixa Saulo, irmão. Mais 5 caixas Saulo. Mais 5 caixas Saulo. Como que aí não quer nada? Se passasse pra outra faca, ia ser a faca perfeita, velho. Ok, veio... Veio o Aquamarine. Mais 5, mais 5. Veio umas outras skins aqui também. Mais 2. Pou. Tá. Galera, no inventário aqui temos 322. A gente colocou 400. Já vamos solicitar a K. Já vamos solicitar a M4. Puta. Ai, ó. Dá pra trocar pela Evil Day, meu, velho. Ah, eu vou trocar porque é mais cara de Flamengo. Só porque é mais cara de Flamengo mesmo. Agora, Cláudia, a gente vai ter que fazer a Desert, mano. A Desert Cold Red. Mas tem essa outra Desert aqui também. Ah, ela não tá disponível. Ela é vermelho e preto. Vamos ver se aqui tem outra skin vermelho e preto. Ó, Famas. Vermelho e preto. Temos uma Famas também. Temos uma Famas. Tem uma USP aqui de 43 dólares. Dá pra gente jogar essa daqui de 22 nela. Ou essa daqui de 35, que joga 58%. Eu vou arriscar nessa de 58%, velho. É nossa. Ganhamos a USP que o conforme é de que é uma puta USP da hora, velho. Agora, recuperamos a USP. Show, 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 show. Agora, a gente, pô, a gente tenta a Glock, tá ligado? A Glock não precisa ser uma muito cara. Tem uma Glock vermelha e preta, mano, que ela é baratinha. Será que ela tem? Aquela Massa do Amor. E ela seria a Glock perfeita, tá ligado? Tem aqui, ó, 80 centavos, um dólar. Ela seria a Glock perfeita. Ela é vermelha e preto. Nossa, nem nessa de um dólar a gente tá dando certo, velho. 80 eu acho que é a mais cara que tem. Aí, deu bom. Conseguimos a Glock. Maravilha. Já temos Glock, temos USP, temos... Tá, show. Agora a gente vai tentar fazer o quê? Uma Alp Headline, velho. Tentar com 22 fazer virar essa de 40. Fé em Deus, velho. Para, 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 para. Deu merda. Mais 22. Ai, meu Deus do céu. Parou. Maravilha, ganhamos a Alp de 40. Já vamos solicitando aqui as skins que a gente vai ficar. Essa. Conseguimos uma USP, conseguimos uma Glock, conseguimos uma Alp, conseguimos uma AK, conseguimos uma M4. Faz o upgrade na faca. É, ela eu vou ter que fazer pra uma vermelha e preta, né, velho? O Gamer falou que é apaixonado na Nômade Clã. Só que o chat vai ter que empurrar, velho, que nós vai arriscar a faquinha, velho. Um. Fé em Deus. É nossa, Gamer. É nossa, Gamer. A Nômade veio. Garantimos a faquinha. God, 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 God. Garantimos a faca, clã. Então já conseguimos a faca. Conseguimos a Alp, conseguimos a Glock, conseguimos a USP, conseguimos uma Famas, conseguimos uma AK, conseguimos também uma M4. E ainda sobrou 60 dólares aqui no inventário, velho. A gente praticamente já montou o inventário, falta só a luva. Calma aí, cadê uma Eagle? Aqui é uma Eagle Crimson Web, é legal pra caralho. 61%. É, não tem como dar ruim pra 60%, né, velho? Ah, deu merda, velho. Faltou só a luva. Só a luvinha que faltou pra concluir o inventário do Gamer, velho. A gente conseguiu a faca, a gente conseguiu a Eagle, a gente conseguiu a Alp, a gente conseguiu a Block, a USP, a Famas, a AK, a M4. Ah, vamos ver aonde que parou, velho, aprimoramento. Nossa, parou do lado. Nunca que vi. Deixa eu ver aonde que foi esse aprimoramento. 15? Não sei nem como. Galera, vou fazer o seguinte, vou dar mais uma chance pra essa luva, Gamer, que eu quero muito te dar essa luva. Vou colocar mais 50 dólares, Gamer. Já foi, Gamer. F, Gamer, não deu não, velho. Eu tentei, Gamerzinho. Eu tentei, caiu 45. 45, precisava ser 67, velho. Mano, nós sonha muito, né? Um dólar em virar uma lua de 150. Não vira, vamos ver aqui esse segundo aprimoramento. 63. Peraí, 63, quanto que a gente precisava no outro aprimoramento? Ah, Klan, tá explicado. Tá tendo manutenção no Market CSGO. Mas assim que acabar manutenção, a gente pega todas essas skins aqui pro Gamer. E, manos, agora na Pro Skins, vamos achar uma luva pro Gamer, pro Gamer, velho. Vamos comprar agora uma luva para o Gamer aqui na Pro Skins. Usando, é claro, o cupom SAULO. Vai ser o inventário completinho pra você, Gamer. Vamos lá, menor preço. Vamos achar uma luva humilde, uma luva humilde que combine. Tem que ser vermelha e preta, velho. Tem que combinar com aquela faquinha até a rubra, né, velho. É, não tem muitas outras... Ah, aqui, ó. Mano, tem essa daqui, Filtest, 755, velho. Tem essa Minimal Wear, velho. Ah, não, mas ela não é vermelha e preta, velho. Mas vamos achar uma luva legal. O Gamer, presente, não se vende, hein. Se inventário é na sua vida toda. Só porque eu gosto muito de Turma. Vou comprar uma faixa abate, pah. Uma faixa abate pra Turma. Aqui tem... Olha, a Pro Skins tem tudo. As animações e etc. Metra, que legal, velho. Pra Skins é sensacional. Vamos lá, clã. Comprar. Peraí que eu vou ter que colocar os dados meus aqui. Lembrando, rapaziada, ó. Na hora de comprar, utiliza o cupom SALLO aqui no carrinho pra ganhar um desconto. Essa luva de... Que ela era 2 mil. Ela já tá com desconto pra 1.600. Deu mais um descontinho usando o cupom SALLO que foi pra 1.579. É, agora a gente espera chegar essa luva. Mas, manos, pegamos para o gamer, então. Todo esse inventário. Todo esse inventário aqui. Mais uma luva. Deixou? Ah, não. Pera, 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 pera. Antes de finalizar o vídeo, Adriano. Vamos depositar 100 dólares na conta de algum inscrito agora. Bora. Finalizado. Sorteio finalizado. 140 dólares. Já foi. Leonardo Santos Lima. Leo Santos. Arroba Leo Santos. Será que ele tá aqui na live? Ih, acho que não tá na live não, velho. Só mandou 3 mensagens até agora na live. É, não mandou mensagem até agora. Vamos ressortirar, então. GabCS1. GabCS1. Vou mandar aí pra você um sussurro. E vamos lá, rapaz. Cupom SALLO. CENDOLETA pra ele. Lembrando sempre que for depositar. Deposito, usando o cupom SALLO. Já falei, repito. Enquanto vocês estiverem falando, eu vou repetir. 5 caixas SALLO. Vai dar bom, velho. Vai dar bom, velho. Confia. Confia, clã. Empurra. Eita, caralho. Que deu bom demais. 167 dólares de aveio. Bugou tudo a animação, mas dá pra ler o nome aqui, ó. Kill Confirmed. Pio Injector. Filho do Coringa. Obrigado pelo sublinão. Mano, veio uma USP Kill Confirmed. Uma AK Pio Injector. Cê é louco, papito. Velho, só aqui já deu o profite do Cacildas. Será que voltou? Será que tá dando pra retirar as skins, mano? Deixa eu ver. Mano, essa USP não tá disponível. E a AK também não. Mano, mas eu particularmente de todas essas, eu vou pegar a que eu mais gosto. 47 ainda. Mais duas caixas SALLO. Mano, não tá dando pra retirar porque o Market CSGO tá passando por uma atualização rápida. Mas já já ele volta. Nem fuderam. Ganhamos uma ALP. Velho, 100 dólares na conta do inscrito virou 300. A gente depositou 100 dólares pro inscrito e ganhamos 300. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos vender essa mais baratinha e essa também mais baratinha. E vamos abrir mais uma caixa SALLO, velho. Cê é louco, papito. Agora não deu bug. Mano, 10 dólar vira uma faca. Mais uma faca pra ele, velho. Ele vai ter duas facas o inscrito. 20%. Fé. Ai, não deu. Mas, mano, no final das contas, saímos aqui na conta do inscrito com 264 dólares. Uma faca, uma luva, uma USP Leonor. Vamos tentar fazer essa USP virar uma K? 60%. Fé. É isso. Ganhamos. Aí, clã. Conseguimos uma faca, uma luva, uma alfa de imóvel e uma casa imóvel. Safe do safe do safe do safe. Ó, quando liberar aqui, ó. Quando o site voltar a dar pra retirar, você retira. Tá bugado o Market CSGO. Mas, em breve, pouco tempo, já vai dar pra retirar essas skins. Parabéns, lindão. Não vende isso aqui, não. Retira, que você tem um kit animal aqui nas suas mãos. Então, agora, vamos esperar chegar as skins do gamer e eu vou mostrar todas elas lá dentro do jogo pra vocês. Ah, vamos ver se chegou a luva do gamer já, pelo menos. Opa! Eita! Olha aí, rapaziada. Chegou a luva e, olha, eles mandaram presente, velho. Mandaram presente. Chegou a luva e eles mandaram três adesivos de presente ainda. Olha que gode, olha que gode. Aí, ó, pra skins envia rapidaço. A skin acabamos de comprar e eles já enviaram. Eles já enviaram. Vamos ver como que é essa luvinha aqui dentro do jogo, né? A luva do gamer, clã. Float 029, olha só que sensacional. É do gamer essa luva. Daqui a pouco eu volto pra mostrar todas as skins do gamer. Não sei se vai ser em live, se vai ser off-live, mas eu vou mostrar nesse vídeo. E é isso, meus lindos. Cupom SOLUM, CSGO.net e na ProEscins. Ainda não sei se vai ser o nome. Ainda não sei se vai ser o nome. Mas eu vou mostrar pra você. Não sei se vai ser o nome. Mas eu vou mostrar pra você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma